Olá, bom dia, bom dia galera 1º de março de 2023 Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBR Estou vindo da Paraíba em direção a Brasília E agora estou abastecendo em Salgueiro Gasolina 6 e 19 A maior facada No Ceará eu vi gasolina de 5 e 25, 5 e 44 Aqui em Salgueiro está 6 e 19 Vamos pegar a BR 316 Tem a porta aberta A tua? Não, a minha não é não O carro não é ainda não Ah é, quando ele Vamos saindo de Salgueiro agora Em direção aí Parnamirim Parnamirim e Euricuri Vamos comigo Você está acima do limite de velocidade Já saindo de Salgueiro Pegando a 316 Deixando um salve para todos E pedindo para assistirem Comentarem E Deixar aquele positivo Aquele like Também pode ser o dislike Se não gostar não tem problema nenhum Mas faça o seu comentário Para nos ajudar Saí da Paraíba A Salgueiro De Souza Comecei a contar Já são 264 quilômetros Não, lavei lá Vou ficando por aqui Deixando aquele abraço A todos Valeu Fico com Deus Não esqueça de deixar o like E o comentário